Salve, salve, galera do YouTube. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar de uma novidade bem legal que está chegando no Nubank. O Nubank que está trabalhando na sua novíssima operadora de telefonia celular própria e que pretende lançar em pouquíssimo tempo para seus clientes a opção de produtos voltados a esse segmento. Faz pouco tempo que a fintech digital Nubank recebeu da Anatel a autorização para iniciar os testes do seu negócio de telefonia celular. Entrará em fase de teste nas próximas semanas para captar o feedback positivo e também negativo a fim de avaliar esse novo produto, pois somente assim a operadora de celular que o Nubank está desenvolvendo poderá ser lançada sem problemas aparentes. Essa operadora que o Nubank está desenvolvendo é uma MVNO, Mobile Virtual Network. Em outras palavras, é uma operadora de rede móvel virtual muito semelhante ao que você encontra em outras empresas, até mesmo no próprio Banco Inter, que já oferece o Intercel, um operador de telefonia celular, onde ele utiliza a CD1 contrato de um operador de telefonia fixa, utilizando as antenas da mesma. O Nubank vai fazer basicamente a mesma coisa que o Banco Inter já faz. O Nubank firmou o contrato com o operador de telefonia claro para utilizar suas antenas e poder fazer a venda dos seus produtos. Um ponto positivo a respeito desse contrato entre o Nubank e a operadora de telefonia claro é que eles não estabelecem uma exclusividade do Nubank com a operadora clara, o que permite ao Nubank a qualquer momento trocar de operadora ou simplesmente contratar mais uma operadora para seguir oferecendo seus produtos. Acredito que boa parte do entusiasmo do Nubank de oferecer um produto de telefonia móvel com a operadora própria é justamente o fato que ele detém cerca de 20% de todas as recargas de telefone pré-pago do Brasil. Levando em consideração essa informação, a expectativa por parte dos clientes é grande. Nesse primeiro momento, ainda não temos uma data oficial para o Nubank lançar o produto no céu, que é a operadora virtual da instituição financeira. Vale destacar que o Nubank não está sendo revolucionário na história, tá gente? Levando em consideração que já existem outras empresas oferecendo produtos iguais, onde essas empresas têm alguma parceria com alguma empresa de telefonia móvel, como Vivo, Tim, Claro ou até mesmo Aoi, onde utilizam as antenas dessas operadoras para oferecer seus planos. Deixe aqui abaixo no campo dos comentários qual é a sua opinião a respeito dessa atual operadora que o Nubank pretende disponibilizar nos próximos meses, ou até mesmo, quem sabe, no ano que vem. O Nubank já começou a enviar convites para as pessoas que irão participar dos testes. Nas mensagens enviadas ao grupo seleto de clientes, é informado que o Nucel deve começar a operar nas próximas semanas, de acordo com a publicação. Nessa primeira etapa, a fintech deseja intensificar e corrigir possíveis falhas antes de lançar os produtos de forma mais ampla. As primeiras informações sobre a operadora de celular do Nubank surgiram em abril, quando o Banco Digital recebeu a aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para ingressar no setor. A solicitação havia sido feita aos órgãos entre o final do ano passado e o início de 2024. Para a análise do mercado, a Nucel está alinhada com os interesses do Banco Digital em procurar novas fontes de receita, além dos serviços financeiros e pode render bons frutos à companhia. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.